Música Aqui não tem reserva não né Foi, 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 foi Foi, beba, beba, beba Valeu, valeu Ai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Bora 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 Valeu, valeu Qual é种 Não tem venha Não tem venha aren Não tem venha E aí 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 Calma Calma E aí 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 Vai pra atribuir! Foi! Aí tá bom! Foi! Vamos, vamos! Vai! 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 Não, vai! 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 O que é que é isso ? Como que é que é que é isso ? Fulhu ! Aplausos Aplausos Ei, você está Vamos lá, vai, aí Aplausos Ô Krul� Aqui tem o banano Otão Aplausos Júlio 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 Opa, opa, calma, deixa a bola aí Boa, chute, beba Nem dá, beba Vai, chute, é a bola, tem Vai, chute, é a bola, tem Aí, é, tio